Bom dia Antonello, bom dia Caju, bom dia Nenel, bom dia você que tá aí acompanhando o Boteco 98. Quem tá na tela da live já viu que hoje eu tô gravando uma matéria à noite. Já viu também que eu tô em Lourdes. Então, você já sabe onde que eu tô e que hora que é. Mas a questão é o seguinte, o que que eu tô fazendo hoje, hein? Então, hoje eu, Mário Alasca, vim cobrir o encontro da Convida, com fraria de mulheres que bebem cachaça. É tão diferente isso, que elas tão nesse momento ali atrás de mim, batendo um papo, tipo uma palestra, sobre produção de cachaça. Aonde que elas já venderam cachaça, onde é que elas já beberam cachaça, o que que elas fazem com a cachaça. E essa matéria é muito especial, sabe por quê? Nós vamos descobrir algumas coisas. Será que mulher bebe mais cachaça do que homem? Cachaça é uma bebida só masculina? Esse povo harmoniza cachaça com pratos? Tá começando mais uma matéria no Boteco 98. Estamos falando hoje aqui com uma das fundadoras, a idealizadora da Convida. Da onde que veio a ideia de fazer uma confraria? O que que é uma confraria, pra quem não sabe? Ah, confraria, eu acho que é assim, uma reunião de pessoas que tem o mesmo ideal, o mesmo, pra gente debater o mesmo tema. E é o que a gente pensou, dá respeito à cachaça. Tem muitas mulheres que eram assim, tinham assim, não tinha aquele papel... Não tinha o protagonismo? Justamente o protagonismo. E hoje, eu como produtora, né gente, eu tenho uma cachaça muito de qualidade, e isso a gente fala com muita propriedade. Como hoje, aqui nessa noite, várias produtoras, várias mulheres empreendedoras no nosso meio da cachaça. E essas mulheres todas juntas, aí fundamos a confraria Mulheres da Cachaça. Mas então, na verdade, confraria é uma desculpa pra você conversar, porque a mulher fala mais que o homem. Então ela bebe cachaça mais que o homem, fala mais que o homem, por isso tem a confraria? Ô gente, ele viu hoje aqui, não sei a mulherada toda falando, a mulherada toda brindando, só tomando cachaça muito boa, fazendo uma degustação maravilhosa e uma harmonização com os pratos perfeitos, não foi? Quem quiser fundar uma confraria, procurar, saber, qual que é a ideia por trás de uma confraria, assim, caso alguém fale, ah, gostei dessa ideia, vou fazer uma confraria de outra coisa pra mim. O que você acha que tem que ser, assim, a alma da ideia? A alma da ideia é que você goste daquilo, daquela mesmo tema, pra nós é cachaça, que a gente gosta, curte e nós estamos aprendendo ali, ensinando as meninas a degustar, a harmonizar os pratos, a fazer, a elaborar pratos na cozinha com cachaça. E outra coisa também mais importante é saber o que é uma cachaça boa, né? Quem bebe mais cachaça, mulher ou homem? Ah, eu acho que hoje em dia os dois. As mulheres estão bem num patamar bem bom, né? Quem que sabe apreciar melhor a cachaça, mulher ou homem? Ah, eu acho que é mulher. Por que que vocês têm esse negócio? Ah, eu não sei, você viu aqui hoje, que aquela vibração, aquele negócio, não sei não, a mulher, não sei, ela tem um feeling, não tem? Diferente. Mulheres hoje degustam a cachaça, elas estudam a cachaça, e elas estão não só fazendo isso, mas estão difundindo também como se degustar uma cachaça de qualidade. E hoje esse encontro do Convida está aqui para poder brindar esse momento. Não só aqui em Belo Horizonte, mas está acontecendo também simultaneamente em outros estados essa mesma reunião com mulheres de outros estados que apreciam o destilado brasileiro e degustando essa mesma cachaça hoje presenteada pela Dirlene, da Germana, com sua variedade de cachaças. O homem bebe cachaça, a mulher degusta? Você falou isso, porque a mulher degusta cachaça, tem essa diferença? Ah, tem muita, tem muita. Por que que a mulher bebe, a mulher cachaça, diferente do homem? Assim, eu acho que o homem que preza por um destilado de qualidade, ele também vai degustar, assim como a mulher. Não há diferença nesse sentido. É que por vezes, na brincadeira, e às vezes quando não se tem conhecimento, informação a respeito de como degustar, como apreciar uma bebida, por vezes toma-se, mas sem o devido critério, sem a devida avaliação, desprezar pelo que é de qualidade, enfim, né? Explorar todo o potencial que aquela bebida pode te oferecer. Então tá, quem que bebe mais cachaça? Mulher ou homem? Cachaceiro, cachaceiro mesmo? Ah, eu acredito que quem quiser beber muita cachaça, eu acho que independe do sexo. Mas eu acho que não vale a pena, não. Não é quantidade, não. É qualidade. Da onde que vem essa ideia? Como é que você veio parar numa confraria de mulher que bebe cachaça? Você bebe cachaça desde jovem? Assim, o meu contato com o destilado, mas também com o fermentado, como vim em outras bebidas, veio da minha família. Eu aprendi a degustar a bebida, desde nova mesmo, com os meus pais, em casa. Tem mulher que tem vergonha de tomar cachaça, sentar no lugar e pedir uma cachaça, sim, desiste? Eu acredito que ainda sim. Ainda existe. Porque mesmo eu, que há algum tempo estou estudando, por vezes eu sento em algum bar com meu marido, com minha família. E quando eu peço uma cachaça, por vezes, quem está atendendo, às vezes o garçom, se surpreende. Tipo, toma um susto. Então eu acredito que algumas mulheres se sintam, às vezes, envergonhadas em sentar num bar. Mas eu convido a estar aqui para poder unir mesmo as mulheres e desmistificar isso daí, que todas as mulheres têm que ter orgulho, sim, de sentar num bar e fazer o pedido do seu destilado favorito. Então posso falar que eu entrevistei a Anny, uma cachaceira? Com certeza. A Anny, cachaceira. Boteco 98 de hoje, visitando uma das coisas mais raras da minha vida. Eu fui num evento que tinha muita cachaça e muita mulher, e as mulheres beberam muita cachaça. Já que as mulheres beberam muita cachaça, vou falar aqui, direto à fonte, com a Dirlene Pinto, que é proprietária, fundadora, dona, representante da Germana. Dirlene, antes de falar da Germana, como é que é fazer parte de uma confraria de mulher que bebe cachaça? Eu tenho 38 anos na cachaça. Há 30 anos atrás, eu era a única mulher que trabalhava com isso, porque eu dediquei minha vida empresarial à cachaça. E aí não tinha nenhuma mulher para me ajudar a fazer aquilo que a gente precisava. Hoje em dia, são muitas mulheres, nós somos mais de 300 mulheres, numa confraria chamada Convida, Confraria Mulheres da Cachaça. E dentro dessas 300 e tantas pessoas, deve ter umas 30 produtoras de cachaça. Jornalistas, químicas, físicas, arquitetas e todo tipo de profissão, que as mulheres hoje estão dominando várias profissões. E tem degustadoras, simplesmente degustadoras. Mas por que a mulher degusta cachaça e o homem bebe cachaça? A mulher toma, a mulher bebe qualquer bebida, de maneira muito mais romântica, muito mais poética. A mulher toma, a mulher bebe poeticamente, ela não, entendeu? Ah, pode dar um grau, vai dar um grau. Mas é uma poesia para nós, bebemos. Vinícius de Moraes falou que se o cachorro é o melhor amigo do homem, o uísque é o cão engarrafado. A cachaça é o que, então? A maravilha engarrafada. Sabe por quê? Porque a cachaça enriquece, quando você está tomando cachaça, você enriquece a sua alma de alegria, você enriquece a sua alma de liberdade, você enriquece a sua alma de harmonia com as outras pessoas, porque a gente não bebe sozinho. Esse evento acontece simultaneamente em sete cidades pelo Brasil e nas sete cidades todo mundo está tomando a mesma cachaça? É, na verdade até são oito. Porque a Paraíba, João Pessoa, está fazendo juntamente com o Recife. Porque os dois estão perto, cento e poucos quilômetros, e resolveram fazer uma união para fazer esse encontro. Então esse encontro é simultâneo aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, em Brasília, e em João Pessoa, juntamente com o Recife. Em todas as cidades é mulher tomando cachaça? Só mulheres, é uma média de 30, 40 mulheres em cada capital dessa daí. E de onde que veio essa ideia? Ué, essa ideia veio da gente precisar de colocar a mulher bebendo cachaça, porque é pelo seguinte, a gente está tendo hoje uma novidade para o Brasil e para o mundo, que vai começar agora a bombar, porque a cachaça pode ser tomada pura, pode ser tomada em drinks. O pessoal internacional está adorando a bebida, porque ela tem sabores e aromas adquiridos de madeiras brasileiras. Por exemplo, eu exporto para 16 países, a maioria dos países que eu exporto estão adorando a cachaça em Hamburana. A mulher que ainda tem vergonha de beber cachaça ou que tem receio com a cachaça, o que você, Dirlene, da Germana, falaria para ela? Cada uma na sua cidade pode buscar que tenha um grupo de mulheres, inclusive a gente convida elas para poder conhecer mais isso de perto, entendeu? E no Procurar vai estar anunciado, como esse encontro hoje aconteceu em sete cidades diferentes, com oito células da convida, então da hora para frente vão ser só mais células e mais mulheres na cachaça, o Brasil inteiro. Em breve nós vamos fazer o cruzeiro das mulheres da cachaça. Muito bem, Boteco 98, eu estou aqui com Miriam Furtado, proprietária, fundadora e churrasqueira do Aça Cabras, é isso? Isso, primeira churrasqueira do Aça Cabras. Primeira churrasqueira, isso é, porque balé tem a primeira bailarina, churrasqueira... A primeira churrasqueira sou eu. Tá vendo, gente? É outro nível aqui. Miriam, qual que é o desafio de fazer um menu harmonizado com cachaça? É você entrar no universo da alma da cachaça e da alma da comida. Porque muitas vezes a cachaça sozinha não é o que ela se apresenta, ela tem toda uma história por trás, um sabor que vai te remeter a alguma comida daquela região e da hora que a gente entra na alma, aí a gente consegue. Agora, quais foram os pratos que a gente harmonizou hoje aqui com esse menu? Vamos lá. Então vamos. A cachaça, a Germana Soul, é uma cachaça bem leve para ser tomada bem gelada. Nós harmonizamos com um ceviche de salmão, porque também é uma comida leve, que exige uma coisa leve, acompanhando, gelada. A Germana de Palha é uma cachaça que já tem um sabor um pouco mais forte. Ela é envelhecida por dois anos, barril de carvalho, então ela pedia uma comida com um sabor mais marcante. Aí nós optamos pela linguiça de carne de costela, com molho de chimichurri, harmonizando com a Germana da Palha. A Germana Brasil, nós harmonizamos com um torresmo de papada, um torresmo de papada assado na churrasqueira. Com a farofinha. Isso. Estava também com um creminho de alho, famoso creminho verdinho do Assa Cabrasa. A Germana Caetanos é uma cachaça de hamburana e ela tem um sabor quase adocicado. Então nós resolvemos que a gente serviria com alguma coisa que quebrasse o adocicado dela. Servimos com uma costelinha defumada. E depois um sabor que buscasse o adocicado dela, que foi a pera flambada na própria cachaça caetanos. Agora a última harmonização, achei campeã. A Germana Heritage harmonizou com o corte de carne nobre, que ele vem do assém, mas que é chamado de cowboy. Então é um corte que tem... ele é marmorizado, ele tem gordura entremeado, assim como o cupim. Então, mas é uma carne de um sabor maravilhoso. E o tempero, foi o tempero básico, sal grosso. Porque nada mais podia interferir no sabor da heritagem. Não pode brigar, tem que somar. Tem que somar. Tem que um buscar o outro. Aí você come, dá vontade de beber. Aí você bebe, dá vontade de comer. Aí você come, dá vontade de beber. Você bebe, dá vontade de comer. E vai por aí. Esse foi o Boteco 98, cobrindo aqui o encontro da convida, que aconteceu simultaneamente em Belo Horizonte, em seis capitais do Brasil, no Aça Cabrasa. Miriam, muito obrigado por receber a gente. Quem quiser saber mais sobre o Aça Cabrasa, como é que faz? Nós temos o Instagram, o Facebook, o site. E vem aqui. Quer saber do Aça Cabrasa? Vem cá. Valeu, gente. Esse foi o Boteco 98. Eu estou de volta no próximo sábado, de algum lugar, comendo, beber no trem. Mas vou te ser sincero. Mulher, cachaça, comida boa. Homem, cachaça, comida boa. Eu prefiro mulher. Eu prefiro bom demais. Valeu.